Música Tocantins recebeu de braços abertos um trabalho que aumenta sua consistência genética há cerca de 18 anos. O município de Araguaçu foi o escolhido para iniciar a trajetória da Nelorejau, essa região que além de nos presentear com uma paisagem ímpar, é uma promessa de expansão para a pecuária nacional. Música Nossa família inteira é englobada no nosso serviço, né? Então eu e meu irmão, que administramos as duas fazendas aqui do Tocantins, meu pai fica mais na fazenda de São Paulo, né? Em Birigui. E a minha irmã é a nossa parte administrativa, que cuida de toda a nossa cobrança, de toda a parte administrativa da gente. Então nós somos uma empresa, fazenda familiar. Música Um projeto direcionado para a produção de reprodutores, que se preocupa com o resultado final no rebanho comercial, aqui na fazenda Santa Cecília 5. Uma das propriedades aqui do Tocantins, todos os touros são testados a campo, sem nenhuma inseminação. Música Em Araguaçu ficam vacas P.O., que são inseminadas para reproduzir bezerros. Em Birigui, no estado de São Paulo, ficam as doadoras responsáveis por gerar embriões por FIVI. A paixão pelos animais de elite se tornou um trunfo. Experiência da pista se comprovando no campo. Música Paralelo ao gado P.O. de campo, a gente também iniciou o gado de pista. Fizemos dois campeões nacionais, o Master e a Granfa. Fizemos um reservado campeão nacional, o Lituano. Vários touros e centrais. E isso nos incentivou mais. Nós conseguimos alcançar esse objetivo, que era chegar no topo com campeões nacionais. Melhores touros e vaca do Brasil. Música Por aqui, a sintonia da equipe é o principal ingrediente do sucesso. Música Fazendo pós-venda, atendendo a uma reclamação, um desejo de um cliente, trazendo as vacas boas para o estado do Tocantins. O estado do Tocantins era renegado. Então, hoje não. Hoje a gente traz as vacas campeões nacionais, trazemos aqui, mostramos o gado, fazemos palestra, damos incentivos para as pessoas, facilitamos a compra dos touros. E isso vai incentivando e agregando valor aos nossos touros e dando fidelização aos nossos clientes. Música A confiança dos compradores se consolida cada vez mais, fazendo da sigla JAL, sinônimo de credibilidade. Música O Luiz, acho que está aqui faz uns 4 anos e logo de início foi adquirido um todo deles. E eu estou satisfeita, porque ele está vindo de encontro com o que eu quero. São bezerros precoces, com ossatura boa. Estou tirando meus bezerros com 7, 8 meses, na desmama, em torno de 6,5 a 7. Estão sempre preocupados, quando tem o leilão eles fazem questão de nos avisar, acompanhar, e aí se não está satisfeita, não está. Os vizinhos também, que eu sei que já compraram, inclusive tem uma vizinha que comprou e está satisfeitíssima, ela só tem touros da JAL. E está quando realmente você percebe que a bezerrada dela deu uma melhorada na questão do melhoramento genético. Música Na realidade, assim, o senhor Luiz Boteon foi muito importante vir para a gente. Ele, com os filhos, trouxeram uma tecnologia nova, uma genética muito boa, e o pessoal da região estão gostando demais do rebanho deles, né? A qualidade é boa, são bois doce, bons de lidar, e a genética é muito boa. E a ansiedade começa a bater forte para dois eventos, que são uma vitrine especial. Música Nós vamos ter dois eventos, então nós vamos ter no dia 6 de agosto de 2016 agora, num sábado, um dia de campo. E nesse dia de campo, nós temos o apoio da BCZ, e ela vai dar uma palestra para nós, nós temos uma palestra da DSM Tortuga, e vamos ter uma palestra sobre fertilizantes. Após essas três palestras, teremos um almoço, e na parte da tarde, tradicional, apresentação dos touros para o leilão, que será 30 dias depois, no dia 4 de setembro. No nosso leilão, dia 4 de setembro, nós vendemos, antes da venda dos touros, nós temos 500 bezerros e bezerras comerciais, né, lore comerciais, que vendemos, nosso e de alguns parceiros, clientes nossos. E também 120 touros P.O. Esses touros, alguns deles são filhos dessas vacas doadoras nossas, e algumas vacas doadoras lá do estado de São Paulo. Música Música